Fala galerinha, tudo bem gostoso? Eu gostaria de ver mais um vídeo pra vocês aqui hoje então, tá? É de Ark, beleza galera? Antes da gente começar o tutorial, tá? Eu peço aí pra vocês, tá? Deixar o like, se inscreverem, tá? Compartilhar aí se possível, tá? Que isso ajuda bastante o canal, não vai estar ajudando só a mim, mas pra vocês estarei trazendo aí conteúdo praticamente toda semana Praticamente não, toda semana vai ter pelo menos 3 ou 4 vídeos, beleza galera? Então é isso aí galera, é vamo lá, né? Normara aí como vocês já viram no título, o Estego, tá? É o meu aqui, tá? Que eu escolhi é o Tec, level 102 se não ter equivocado É aquele cara lá, ó, tá? Eu trouxe até uma companhia aqui, né? Argentavis aí Ó, é 102 galera Mas claro que hoje o Ikki não vai... Tudo bem que tu não fez nada, cara Vamo matar, vamo matar, vamo matar, vamo matar, vamo matar galera, vamo matar, vamo ajudar Pronto, pode matar o cara aqui, pode matar, pode matar Vem, vem, mate o cara aqui Pode matar ele Isso! Pra ele aprender a não... não falar, mas não incomodar nos tutoriais Já? Não cara, tá de tá... Ele morreu aí Pronto, agora sim Então, a trapizinha tá bem fácil, tá? Mas bem simples Eu já tô com tudo aqui bem certinho, né? Porque vocês não gostam de ficar vendo o Ikki pegar os itens, né? Ó galera, como o Estego já é um tiro um pouco maior, né? Então ele vai ter que ter uma trapizinha, né? Maior, obviamente Esse daqui usa um pouquinho mais de item, tá? Mas tá tranquilo, né galera? Vocês... É claro que eu também vou colocar aí, né? Certinho quais são os itens que precisam... Não precisa, né? Vão lá Ó, aqui galera Fica a escolher vocês Tá? Se vocês querem... É na... em cima Tá? Se vocês querem... Aqui é pra ter bastante espaço mesmo, tá galera? Eu sei que... Né? A vocês que escolhem Se aqui vai ser de madeira Ou vai ser de pedra Tá? Mas eu vou fazer de pedra, tá? Por causa que ele dá dano Tá? E aqui galera Aqui tá o porém Tá? Eu do Mistego Simplesmente É só isso daqui, entendeu? Ó, chega aqui Dá um tiro Entendeu? Tranquilo Tá? E quem você? 130 Macho Raptor Depois a gente vê isso Então, aqui ó É pra que a gente coloque uma escada Tá? É... Mas... Olha galera Quem que tá dando? Dando Ah, vocês tão... Tá nem aí Se vocês são... Vocês podem ser level 180 Eu tô nem aí pra vocês Dispavazar daqui Que coisa Vamos lá Agent Havis Fica aqui Por favorzinho Pousa Aqui pra todos Prontinho Agora O que que a gente faz Galera Eu vou fazer De dois níveis Tá? Mas você também Pode tirar isso daqui Tá? E só Colocar ele pra outro canto Né? Tipo É... Eu... Vamos... Ó Vamos ver Daí dá pra colocar Tá galera? Dois escadinhas aí Ó Ele vai chegar aqui Entendeu? Ó Ele vai chegar aqui Vai ficar preso E vai correr pra cá Tá? Aí tendo que ficar aqui No canto Tá? E subir um pilar ali Tá? Tenta subir um pilar Por causa que ele pode fugir Tá? Então vou usar aqui Minha besta Tá? E você vai ser exterminado Eu falei Pra parar De me incomodar Nos meus vídeos Que coisa Vamos lá Desculpem galera Eu vou chamar ele aqui Pra trap Ó Eu tô usando a besta Mas depois Eu só vou mostrar Galera Galera Você pode usar a besta O arco O estilingue Tá? Mas galera Nesse nível Você tá domando Um dino desse Que dá um dano E ele é muito bom Ele tem proteção Tá? Cara Doma com besta Tá? Ó Ó o que ele faz Galera Ó o que ele faz Eu não vou tirar Tá? Só pra mostrar Ele tira Até a estamina Tá? Ó Deixamos ele pra cá Vem grandão Isso Pronto galera Agora Vou usar aqui Ele vai tentar fugir Pro outro lado Infelizmente É pra isso Tem que ser rápido Galera Quando ele começa A fugir Tá? Eu tenho Bastante dardo Então Tá nem aí Aí ó galera Ah aqui o pilar Pra ele não fugir Galera Sempre lembrem Daí você pode usar Daqui de cima mesmo Já dizendo que ele é Herbívoro Tá? Sim Ele é herbívoro Vocês já dormaram Né? Agora Deixa eu dar um Set Time of day Galera Mil inscritos Estarei passando Muitos códigos De Ark De Semináutica Tá galera Então Vamos lá Mil inscritos Eu vou passar muito Código Tá galera Tô falando sério Dos básicos Até os mais avançados Tá galera Vou colocar aqui As Só pra vocês Terem uma ideia Olha o que eu posso Fazer no jogo Galera Pera aí Coloquei Provavelmente Coloquei O código Não é grande Tá galera O código Só que eu Que sou meio Ruizinho Ruizinho Mesmo Teclado Aí pronto Depois um tempo Que eu não jogo Galera Ark Tentava jogando Outros jogos E aí A gente Perde um pouco Da habilidade De jogar Mal os teclados Tá O que que ele come Galera Eu vou Até de agentar Mas é por isso Que eu trouxe ela Vou ser um pouco Mais rápido Aqui E também Eu tentei Fazer A trance Pior Aqui Da base Né Não Mano Não Desce Tá Deixa eu Passar Aqui Eu sei que não Dá pra pular Aquilo ali Tá galera Mas com a minha Velocidade Eu aumentei Bastante Minha velocidade Tá Então eu consigo Eu não sei se o meu pulo Tá maior Também Eu não sei Tá galera Eu só sei que Tá bem Pra aqui Ó galera Melhor comidinha Pra ele Tá É a Middleberry Tá Onde eu consigo Henrique Você consegue Nessas Nesses lugares Assim ó Lugares não Nessas plantinhas Aqui Ó Você vai pegar Vê ali No canto Se vê Majorberry Tá Vê ali Aí tem vários Tipos de plantinhas Tá Que você pode pegar Tem Deixa eu procurar Tem esse daqui Tá Tem esse daqui Também Esse estilo aqui Tá É Tem muitos estilos Tem os pequenininhos Tá Tipo Folha de bananeira Né Vamos dizer assim Parecido Né Só que não tem nada a ver Não é mais Ou palmeira Também Ó Folha de palmeira Parecido Tá Parecido Green Hell Melhor muito Do Green Hell Nessas plantinhas Aqui ó Tá Mas É Que legal Bananeira Isso daqui é banana Isso daqui não tem banana Então É Vocês já viram aí como domar Né Agora Tem que esperar Aqui domar Né Vamos lá Então galera Vamos lá Quando domar É Estarei aí Gravando Novamente Beleza galera É isso aí Espero vocês Quando eu tiver Domado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então galera, do Mu aí, né, depois de muito tempo, cara, meu, mano, fiquei uns 10 minutos aqui, galera, como vocês viram ali, né, eu fiquei simplesmente parado e ainda veio um raptor, né, pra piorar as coisas pro meu lado, né, infelizmente, até fiz uma proteção aqui por causa que eu fiquei me, vamos dizer, FK, né, eu estava vendo aqui uns fotoriais aqui, e aí, né, infelizmente, deu esse probleminha aí, né, mas tá tranquilo, não vamos, né, reclamar de muita coisa que já conseguimos, né, vamos lá, vamos pegar minhas major berry aqui, que demorou pra pegar todas elas, meu, quanta frutinha que ele comeu, meu parceiro, meu parceiro, 41 frutinha e o cara comeu, ah, não, galera, já dizendo que eu nunca vou destruir uma trap, tá, essa trap, eu até posso usar em outros vídeos, né, quer dizer, eu vou sempre construir traps, tá, galera, nunca vou usar as mesmas, tá, eu sempre vou construir, beleza, galera, então, é, aí qual é a cela, né, galera, bônus a isso, eu vou dizer pra vocês aqui, quando que você pode desbloquear a cela, este, level 26, como faz, Henrique, primeiro, né, é, vamos lá, vamos ver aqui na fabricação aqui, este faz com madeira, fibra e couro, tá, galera, vou fazer aqui, então, só falta o couro e vamos fazer aqui essa, é, cela, pra ele, vou fazer duas, por causa daí eu já tenho, ou já posso fazer um casal, né, vamos colocar aqui, as, as duas traps, quer dizer, as duas, não, né, as traps e o material aqui, galera, é, tá, eu tô sendo um pouco mais organizado, né, do que nas minhas, nos outros, né, vamos dizer, episódios, vamos dizer assim, na verdade, esse save aqui não vai ter episódio, tá, galera, eu não, eu vou parar um pouco de fazer série, tá, por quê, Henrique, por causa que, tipo, série, galera, eu ocupo bastante tempo, tá, e eu não preciso de série agora, né, galera, eu acho que vocês me entendem, né, é, bem chetinho de fazer série, tá, ah, Henrique, então, por que você tá fazendo isso daí, galera, essa daqui, esse é um save de tutorial, tá, por isso que eu até deixo uns dinos aqui pra algumas pessoas já verem, né, e claro que eu não tenho só esse de dino, né, galera, eu tenho alguns aqui também, tá, eu tenho o bronto, o carbonemis, tá, galera, então, passa lá, galera, no, no vídeo aí, como tomar o galimimo, tá, eu acho que nem salvou o galimimo, né, infelizmente não salvou, parece, ou eu não peguei ele lá, é, pois é, então, galera, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo, tá, deixem um like, se inscrevam e compartilhem que vai ajudar bastante, o canal, tá, de coração mesmo, galera, por favor, tá, esses vídeos aqui num trabalhinho, por causa que tem que esperar domar, tem que fazer a trap, tem que lembrar a trap de cabeça, né, galera, a gente também usa uns dardos, né, que não tá fácil, eu fiz tudo isso daqui, mas já acabou todas as minhas biotoxinas, né, pra mim fazer, né, galera, infelizmente aí, tá, então, galera, espero que vocês tenham gostado, do valeu, falou?